O banheiro masculino do terminal Bandeiras já esteve em melhores condições. Todas as torneiras do lavabo foram arrancadas, todos os sifões foram cortados, espelhos foram quebrados, saboneteira foi quebrada, recipiente de porta-papel foi quebrado, enfim, um prejuízo enorme para o sistema de transporte público coletivo. A parede suja não é nada se comparado ao que foi feito aqui neste banheiro. A pedra de mármore que existia aqui foi arrancada, assim como a porta que ficava bem aqui. Os canos do mictório que eram assim também foram cerrados e tiveram que ser retirados. Pior que tudo isso é saber que uma única pessoa foi capaz de fazer tudo isso num único dia. No tempo desse que nós está aí, acontecer essas coisas é inaceitável isso. O consórcio Rede Mob gasta em média 15 mil reais por mês para consertar estragos assim. Esse dinheiro vem da tarifa, as pessoas que pagam os 4,30 acabam subsidiando esse reparo, Então, infelizmente, a gente tem que colocar isso na conta da tarifa do transporte público. No terminal cruzeiro, as torneiras precisam ser trocadas toda semana. Os espelhos são quebrados, as portas arrancadas e até o teto os vândalos conseguem sujar. Em dias de jogos de futebol, até os extintores de incêndio precisam ser guardados, porque viram armas e muitas vezes são levados. Aqui no terminal cruzeiro, por causa da pandemia, foram instalados cinco pontos de álcool gel, como esse aqui que a pessoa aciona, com o pé. Benefício para a população, com certeza. Mas sabe o que está acontecendo? Muita gente vem aqui com os próprios vidrinhos e abastecem esses vidrinhos, colocam na bolsa, na mochila e leva para casa, deixando quem realmente precisa no prejuízo. Em muitos casos, os criminosos são identificados, mas dificilmente punidos. O que eles não entendem é que estão danificando um ambiente feito para eles mesmos e para o povo, que depende do transporte público. A gente tem a certeza que a grande maioria são pessoas de bem, mas infelizmente a gente tem que se deparar de vez em quando com esse tipo de ocorrência, e isso é muito triste. Além dessa... E aí E aí E aí E aí